Bom, vamos lá pra quadra do vulcãozinho então. Ri mesmo, ri mesmo, amir. Eu mando um abraço aqui também, tá rindo aqui. Meu grande amigo Ezequiel, tá lá no Jardim Bandeirantes, Rosângela também, pessoal do São José, também acompanhando o plantão. Pela quarta vez em menos de um mês, até rimou, olha só, isso não é uma poesia. Pela quarta vez em menos de um mês, a quadra do vulcão foi alvo de um freguês. Só que esse freguês é o freguês do mal, tropa de elite. Esse freguês é o freguês do mal. E é um porco também, porque ele deixou a geladeira suja, olha lá. Mais uma vez, criminosos arrombaram a porta de entrada do estabelecimento comercial e furtaram aparelho e telefone, uma máquina de cartão de crédito, várias peças de carne, peixe, salame, bebidas e até uma faca. O arrombamento só foi percebido hoje de manhã, quando os funcionários chegaram para trabalhar. Mais uma vez, a polícia militar foi acionada e realizou o registro da ocorrência. Meus amigos do vulcãozinho, fico na boa, viu? Estou com pena de vocês e pelo prejuízo que vocês estão tomando. Levaram, então, eletroeletrônico de novo? Eu sugiro, se vocês me permitem, colocar aí. Como chama aquele negócio de pegar a raposa no meio da selva? Aquela coisa que prende a perna da pessoa, como se fosse uma ratoeira gigante? Põe uma ratoeira gigante aí dentro. Põe uma ratoeira gigante aí dentro, ou então vocês vão franquear a minha entrada, se vocês, os proprietários, autorizarem. Eu quero passar a noite aí no estabelecimento. Eu quero ficar pelo menos uma semana dormindo aí no bar do vulcãozinho. E na hora que esse bandido chegar, eu vou entrevistar ele. Eu quero sentar com esse rapaz, eu quero pegar na mão dele, falar, senta aqui, meu amigo, vamos conversar. Senta aqui, olha nos meus olhos. Tete a tete aqui com o tio Paulo. O que é que está acontecendo com você? Está faltando tempo? Está faltando emprego? Não é? Vai trabalhar, seu vagabundo. Vamos conversar com esse rapaz? Não tem jeito. Mas deve ser o mesmo. Deve ser o mesmo. É brincadeira o que está acontecendo aí na zona oeste da cidade. Tem que abrir a cabeça, esse rapaz, e ver o que tem dentro. Fazer uma pesquisa. Mas a fundo, o rapaz está com problema, gente. Está com problema.